As duas MP que chegaram recentemente, que tratam de previdência e direito dos trabalhadores, como a questão da aposentadoria, se é 100% ou 50% para a viúva, a questão do seguro-desemprego, que passou para 18 meses, não 6 meses, isso tudo eu quero discutir. Essas duas MP, na minha avaliação, já falei na tribuna, como estão, não passam. Nós teremos que dialogar, desarmar os espíritos e as almas de cada um dos senadores e deputados e dialogar, executivo e legislativo, para construir um entendimento em cima das MP. Tem que alterar. O Congresso soberanamente tem o direito de apresentar as emendas e construir uma proposta alternativa. Eu acho que vai ter que ter algumas alterações, que são perfeitamente viáveis de que se faça aqui no Congresso Nacional, até porque, dentre elas, eu discordo de algumas. Eu poderia citar, por exemplo, o seguro-desemprego, que são 6 meses, depois de 6 meses, passou para 18. Eu acho que é um período muito longo para os trabalhadores que trabalham e que trabalham em serviços sazonais. Portadores de cana, todos aqueles que trabalham por um tempo e depois ficam desempregados. Eu acho que tem que ter sensibilidade com o trabalhador e outros setores, como ela está fazendo agora, pode ter cortes, contenção de recursos, de despesas, para que se possa adequar a arrecadação do governo federal com a despesa do governo federal.